As estações da Copel, no litoral do estado, estão oferecendo vários serviços aos veranistas, tem até empréstimo de guarda-sol. E para que o veranista acesse esses serviços oferecidos nas estações da Copel, ele precisa apresentar a fatura digital da conta de luz. A gente vai conversar com o Sidney, que é gerente de serviços da Copel aqui da região leste. Sidney, por que vocês fazem esse incentivo então para que as pessoas tenham essa fatura digital? Acho que a fatura digital reafirma o nosso compromisso com o meio ambiente, com a redução do papel. E ainda dá aquela seguridade na entrega, evitando qualquer contratempo quando ela é feita fisicamente junto às unidades consumidoras. E foi uma ótima ideia, porque o veranista incentivado pelo empréstimo do guarda-sol, por exemplo, ele vem e faz o cadastro. Perfeito, então basta apresentar para nós aqui nas estações esse cadastro já feito ou até mesmo fazer na hora. E por que não? Puxa, o cliente ainda não tem essa opção lá selecionada, né? Então ele já pode fazer no momento e aí o cadastro é super fácil através do nosso app. E isso já dá direito também a ele fazer o empréstimo de guarda-sol e ainda levar alguns brindes para casa. E aonde que ficam as estações? As nossas estações então estão nas orlas das praias aí de Guaratuba, Caiobá, Matinhos e Ipanema. E tem serviços para as crianças também. Perfeito, né? Nós temos um espaço dedicado aí para as nossas crianças, né? Onde nós temos um casal que trabalha de forma itinerante, né? Onde eles vão estar em cada um dos nossos postos, né? Fazendo um trabalho diferenciado com as nossas crianças, mas voltada para a parte de segurança na utilização da energia elétrica, né? Então as crianças aí, além de levar esse conhecimento, nós também apostamos muito, né? Quando a gente fala com as crianças, né? Que elas vão ser o nosso futuro. Então vamos levar isso sempre com elas e ainda multiplicar dentro das famílias, na sua roda de amigos, nas escolas, né? E as crianças que participarem também vão estar ganhando, né? Alguns passatempos, temos também aí alguns jogos educativos, a tatuagem temporária, né? Que vem com o nosso Lúcio, o mascote da Coppel. Ele também se faz presente aqui, né? Fazendo então algumas inserções junto ao público, né? E ainda alguns brinquedos de praia. Bom, a gente está falando aqui sobre diversão, sobre o pessoal que está de férias, mas quem precisar da Coppel para fazer algum religamento ou tiver algum problema, também pode procurar, né? Perfeito, né? Lembrando que nós temos aí os nossos canais digitais, né? Que o cliente pode acessar através da internet ou mesmo através do nosso app, né? Mas quem mesmo assim ainda precisar ou preferir ainda um posto de atendimento presencial, Nós também estamos atendendo ao nosso público nos nossos postos aí de Guaratuba, de Caiobá e também no posto de serviços ali que fica na Praia de Leste, né? Então, esses locais ficam abertos de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. De Matinhos, Elaine Nunes.